Estamos de volta, são muitas emoções, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comilha, já foi todo mundo lá embora e agora a gente volta já dando uma outra dica para você que está aí do outro lado, presta atenção hein. Quando você compra direto da fábrica, você compra mais barato, disso a gente já sabe né, ainda mais quando você compra tijolo, oito furos Miranda Correia. A Miranda Correia só vendia para grandes construtoras e agora fez uma linha direta com o pequeno consumidor, com você que quer construir com a segurança e a qualidade dos tijolos Miranda Correia. Vai ter mais economia na hora de construir porque tem baixo índice de quebra e as vantagens, eles são paletizados. Com isso você terá a segurança em receber um mineiro e não quebra no transporte, que significa também que não quebra na hora de descarregar. Já pensou o que é isso? Você não perde o dinheiro que você pagou, você vai receber direitinho. E tem mais, todos os tijolos passam no controle de qualidade, um rigoroso controle de qualidade. São todos do mesmo tamanho, porque eles são feitos em processo industrial. E sabe o que isso significa? Economia na hora de rebocar e assentar, porque gasta menos cimento. A gente entrega na sua casa e a melhor parte. Além de poder parcelar no cartão de crédito, a Miranda Correia aceita todos os cartões, inclusive a Vancar. Tijolo com qualidade de bloco estrutural é tijolo com qualidade que as grandes construtoras usam. São tijolos Miranda Correia. Miranda Correia, 3234-5345. Olha que show! Agora você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado e se liga com a gente. Você que está aí, atenção! Está funcionando essa tua mesa de som aí, Ricardinho? Está funcionando? Ok! Solta a sirene, mas solta a sirene caprichada que a gente vai trazer a ronda policial do programa da comunidade. E a gente já volta aqui com informações que vem lá da Zona Norte. Dois homens foram baleados em uma tentativa de assalto no Nova Cidade. Um terceiro suspeito conseguiu fugir. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é Priscila Gama. Priscila! É isso mesmo, segundo a polícia, os homens foram surpreendidos pelo dono do carro que estava armado e teria reagido assim que os criminosos entraram no veículo e anunciaram o assalto. Ele atirou contra os três que acabaram sendo atingidos nas pernas, no abdômen, no pescoço e no olho. Os bandidos ficaram ali na via jogados esperando a chegada do SAMU, receberam atendimento de primeiros socorros e depois foram encaminhados ao hospital aqui da capital. A polícia não sabe dizer quem era o proprietário do carro porque ele fugiu. A delegacia de roubos e furtos deve investigar este caso. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Priscila Gama. Olha o que é a violência, né? O cidadão, a pessoa que está ali transitando, precisa fazer uso de bala, precisa atirar contra pessoas que estão querendo levar os seus pertences. Infelizmente, os indivíduos foram avejados, foram feridos, um terceiro fugiu. A polícia vai ter que investigar a tentativa de assalto e vai verificar a legítima defesa do indivíduo. Então, a gente está trazendo aí para você mais esses dois casos de polícia. Os dois estão recebendo, receberam auxílio de saúde, né? Receberam ali o atendimento médico e a gente vai agora acompanhar o desenrolar dessas investigações a fim de identificar esses três cidadãos aí, esses três indivíduos que tentaram assaltar um homem e se deram mal, né? Porque é assim, um dia a maldade tem que cessar. 12h18, você que está aí, vamos lá trazer informações. Três homens foram presos em um ramal na Praia Dourada, no Tarumã, zona oeste da capital. E de acordo com a polícia, o trio estava em um carro com uma vítima, quando foram abordados por uma viatura do 18º SICOM. Segundo os bandidos, eles planejavam matar um homem de 44 anos e esquartejá-lo. Olha só que maldade. Com eles foram encontrados facas do tipo peixeira. O trio foi levado e foi autuado. Gente, eu não sei o que foi que esse homem fez para merecer ser morto e esquartejado. A única coisa que eu sei é que a hora dele não tinha chegado e o anjo da guarda dele está dando muita oportunidade para ele sair do mal. Porque a polícia parar um carro minutos antes dele ser morto, do homem ser morto e esquartejado, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Haja anjo da guarda para trabalhar e anjo da guarda trabalhe incessantemente. Agora, se ele está no mal, fez alguma coisa para esses homens aí, que merecesse a morte, porque ninguém merece a morte, mas na teoria deles eu acho que tem que matar. Meu filho, você ganhou uma segunda chance. E se você ganhou uma segunda chance, aproveite, porque eu vou te contar uma coisa, tu escapou fedendo. Escapou fedendo. Que a polícia fazer ali o baculejo no carro na hora que o outro ia ser morto e escapou fedendo. Ganhou uma segunda chance, aproveite. Aproveite e vai trabalhar no bem, porque ficar nessa maldade não vale a pena não. 12h16, a gente vai trazer informações para você que está aí do outro lado. Ainda de ronda policial, a gente vai trazer detalhes. Quem foi fazer esse stand-up? É da Yasmin, não é isso? Olha, a gente vai trazer informações sobre as prisões dos responsáveis pela morte da Yasmin. Uma adolescente que acabou sendo alvejada num tiroteio. Isso mesmo, um tiroteio. E a polícia chegou nos suspeitos, chegou nos responsáveis, nos suspeitos. O tiroteio acabou sendo por causa de uma briga de boca de fumo. A adolescente morreu. Foi em maio desse ano, lá na Altais Mirim, no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. 14 anos. Não tinha nada a ver com isso. Teve a vida ceifada por causa de disputa de ponto de droga. Juscelio Paiva na tela do programa. Juscelio. É isso mesmo. O crime foi no dia 30 de junho. A adolescente Yasmin Santos, de apenas 14 anos, foi vítima de uma bala perdida e atingida com um tiro no peito. Mas, na verdade, de acordo com a Polícia Civil, ela foi vítima de traficantes do bairro Novo e também do bairro Mutirão, na zona norte da capital. Cinco pessoas já estão presas e uma foragida. Hoje, a Polícia Civil apresentou, aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o Leonardo Valente de Freitas, conhecido como Mial, de apenas 18 anos. O Matheus Souza da Silva, conhecido como Caçula. O Misael Cristia, que é conhecido do mundo do tráfico como Mica. E o Daniel Félix Bezerra. Antes que o delegado Ivo Martins, o titular da Delegacia de Homicídios, comece a explicar, é importante dizer o seguinte. Que o Nilson Picanço de Oliveira, conhecido como Boca, que é o traficante do bairro Novo, já está preso, mas ainda tem um foragido, que é o Albert Passos Vadão. Um conhecido traficante do bairro Mutirão. Esses são peças-chave aí no crime que terminou na morte da Yasmin. Delegado, cinco presos, o caso já está esclarecido, mas ainda falta prender um traficante aí, que é uma das peças fundamentais desse crime que vitimou a Yasmin. Exato, a gente também não descarta a possibilidade de participação de mais alguém, eventualmente algum olheiro e tal. Você bem delineou aí, o fato aconteceu justamente por uma disputa de tráfico centralizada na bola do produtor, onde o Nilson, do bairro Novo, o Vugo Boca, travava uma luta com o Vadão, o Albert Passos. Que é daqui do Mutirão, do Amazonino Mendes. O Vadão, inclusive, tinha sido alvejado por dois disparos na bola do produtor uma semana antes do crime que vitimou a Yasmin. E aí, por conta desses disparos que atentaram contra a vida dele, ele jurou de morte as pessoas que fizeram isso contra ele, que ele já sabia que era o pessoal rival, o pessoal do Boca. E por conta disso, então, ele ordenou que matassem os executores dos disparos que atentaram contra ele. E aí, no dia dos fatos, ele determinou que o Caçula e o Mial fossem até o local e atirassem contra o Mica e contra o Gaspar, que até foram atingidos também. Cada um tomou um disparo. Mas mais tiros vieram atingir também a Yasmin, com um tiro no peito. A população sempre nos ajuda. Pode entrar em contato conosco através do DISC 181, que é da Secretaria de Segurança, lá, deixar sua denúncia a respeito do paradeiro dele. A identidade vai ser preservada, não precisa sequer se identificar. Ou também através do telefone da delegacia de homicídio, 3636 2874, também não precisa se identificar, mas se souber do paradeiro aí do Vadão, entre em contato conosco, porque a gente possa prendê-lo. Muito obrigado ao delegado Ivo Martins pelas informações. Então é isso, o caso da Yasmin, elucidado, faltando apenas a prisão do traficante Vadão. E a população pode ajudar da forma que o delegado Ivo Martins falou, pelos telefones. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Sabe por que indigna tanto o tráfico de drogas? E aí, ainda ficam dizendo que tudo é culpa do que eu fico aqui responsabilizando o tráfico de drogas por tudo. Como não responsabilizar? Como não? Ou você acha que aqueles dois que foram ali baleados, porque o homem acabou reagindo numa tentativa de assaltos, são homens que não têm vício? São homens que não usam droga? Aqueles dois que eu trouxe antes dessa reportagem aqui da Yasmin, que foram baleados porque tentaram roubar ali um cidadão. O cidadão estava armado, reagiu e atirou contra eles. Eles não usam droga? Eles não são usuários de drogas? Eles não estão vendendo ali as coisas que conseguem roubar para poder comprar droga para eles, não? Não é isso? E a Yasmin, que tem 14 anos, não tem nada a ver com uma briga dessa injusta, que é briga por ponto de droga e acabou sendo morta com um tiro no peito? Cadê a justiça da Yasmin? Cadê a justiça para ela? Enche a tela com a cara do vadão? Enche a tela com a cara dele? Porque tem que encher. O que ela tem a ver com isso? Porque se vocês querem se matar, que se matem. Mas não matem, que não tem nada a ver com a briga de vocês. Estão brigando? Estão brigando por causa de ponto de droga, para ver quem vende mais, quem vende menos? Briguem. Querem se atirar? Se atirem. Mas não matem o cidadão. Façam isso longe das pessoas que são inocentes, que não tem nada a ver com as escolhas de vocês, com as escolhas que vocês fizeram para a vida de vocês e para as famílias de vocês. Está aí, procurado, porque ele travou uma briga com o outro que já está preso. E a Yasmin, coitada de 14 anos, que não tinha nada a ver com essa briga, morreu com um tiro no peito. 181 é o telefone para contato. Como o delegado Ivo Martins muito bem disse, é a população que ajuda a polícia, é a população que sabe onde essas pessoas estão. Entreguem, denunciem ao paradeiro do vadão, porque ele tem muito o que deve para a sociedade, tem muito débito com a justiça e tem que pagar o que deve. 12h22, você que tem do outro lado, a gente vai trazer outra notícia triste. Aliás, a tristeza já até passou e já está sendo amenizada, né? Porque quando a gente vê um crime sendo cometido, a gente sempre pensa na prisão dos responsáveis para tentar trazer um pouco de conforto para a família. Pois a gente vai trazer agora para você a prisão do Carlos Alberto Ferreira, de 30 anos, envolvido no latrocínio do Gilson Guimarães Laje, um advogado de 80 anos. O latrocínio aconteceu no último dia 8 de julho, ele estava sozinho em casa. Covardemente, três pessoas entraram, mataram o advogado de 80 anos e fugiram. Quantos anos? 87, a produção está me dizendo aqui. 87, pior ainda, quase 90 anos, né? O advogado morreu assassinado porque ele tinha uns relógios e tinha um dinheiro num cofre. Preste atenção nisso. Agora, isso aqui não foi tráfico de drogas não, viu? Estou dizendo aqui um exemplo de que não foi tráfico de drogas, foi esse caso. Fred Rocha vai trazer detalhes para a gente. Isso aqui foi só ambição, foi só vontade de ter as coisas dos outros mesmo, que acabou com a vida do Gilson, que foi um advogado que viveu aí 87 anos, não morreu nem de doença, não morreu de infarto, não morreu de nada, morreu de morte matada. Porque o pessoal queria o relógio e dinheiro do Gilson. Fred Rocha acompanhou toda essa apresentação, acabou que foi preso lá em Belém. Fred vai trazer os detalhes para a gente. Fred, é contigo. Em mais um crime esclarecido aqui na capital, a polícia apresentou o Carlos Alberto Ferreira, de 30 anos. Ele foi apresentado aqui na Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. Ele foi preso na última sexta-feira, por volta das 6 horas da manhã, na Avenida Álvaro Maia. Ele é o terceiro suspeito de participar do latrocínio do advogado Gilson Guimarães Laje, de 87 anos. O crime aconteceu no dia 8 de julho deste ano. Quem está aqui ao meu lado é o delegado Adriano Félix, titular aqui da delegacia, que vai explicar para a gente qual foi a participação do Carlos nesse crime. O Carlos adentrou a residência juntamente com os outros dois indivíduos, o Jônatas e o Rafael. E no momento em que anunciaram o assalto, a vítima reagiu à ação dos suspeitos e começou uma luta corporal. E a participação do Carlos foi pegar a corda de uma rede que estava pendurada na parede, enforcar o advogado e amarrar os pés, tendo em vista que ele estava se debatendo no momento do roubo e fazendo muito barulho. Agora, além do Carlos, a polícia já prendeu outros dois suspeitos, o Rafael Queiroz e o Jônatas dos Santos. Qual que também foi a participação de cada um deles neste crime? Perfeitamente. Os três indivíduos se encontram presos. O caso se deu por encerrado, a prisão desses três suspeitos, de alta periculosidade inclusive, que logo após o roubo nós conseguimos, através de câmara de vigilância, pegar todas as imagens fora da residência, a entrada dos três na residência. E a participação de cada um foi. O Jônatas, ele adentrou e pegou os relógios, relógios esses que já foram apreendidos e devolvidos para os familiares. O Rafael foi o arquitetor e que planejou toda a ação, que conhecia o advogado, inclusive tinha um enteado que trabalhava na residência desse advogado aí. E pelo fato de conhecê-lo, ele que bateu na porta, o advogado abriu normalmente e que anunciou o roubo. E o Carlos foi quem amarrou o pescoço e os pés do advogado para que ele não se debatesse. Com o esclarecimento deste crime, a polícia descarta a participação da enteada do Rafael? Olha, até esse momento sim, porque o Carlos e o Jônatas nem conheciam a menina que trabalhava com o advogado. E apenas quem conheceu o Rafael. E o Rafael, a todo momento, ele nega que ela tenha participação. Inclusive, ela menciona na DRF, em depoimentos, que o Rafael já teria chamado ela para praticar um roubo. E ela se recusa pelo fato do advogado ajudá-la bastante. E ela não teria coragem de fazer aquilo com a pessoa que sempre o ajudava. Ok, delegado. Muito obrigado pelas suas informações. Vale ressaltar que o Carlos já era foragido do regime semiaberto por roubo. E agora ele vai responder por latrocínio. E daqui a pouco vai ser encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Fred Rocha, para o Agora. Quando eu penso que não tem nada a ver com a droga, a produção acaba de me informar aqui que eles roubaram o advogado para usar droga. Pensei que eles tinham roubado e eles estavam querendo dinheiro só para fazer aí uma festinha, alguma coisa. Mas não. Entraram na casa do advogado, queriam dinheiro fácil para poder virar droga. Ainda tem gente que diz para mim aqui, que eu ouvi falar aqui na produção, foram lá, não sei onde, fazer a reportagem, dizendo que tudo eu culpo o tráfico de drogas. Como eu não culpo? Como é que não culpa? Três homens usuários de Torpecentes, todos três produção, todos três usuários de Torpecentes, todos três usam droga, entraram na casa para quê? Roubar relógio, pegar o dinheiro fácil para usar droga, porque existe o tráfico de drogas, senão como é que eles iam comprar droga? Se não existisse o tráfico de drogas? Aí mataram o advogado, um homem de 87 anos, covardemente. Aí eu fico indignada porque o ser humano da vira depois fala assim, eu estou usando droga aqui, mas eu sou doente, não sei o quê. É uma das doenças que você pode escolher não ter. Porque quando você vai a primeira vez lá usar droga, você ainda não está doente. Quando você vai lá a primeira vez lá querer arriscar, você não está doente. E aí acaba numa coisa dessa, uma desgraça dessa, um homem morto por causa de droga. 12 horas e 27 minutos, a gente vai trazer mais informações. Um cadáver foi encontrado hoje de manhã lá no Tarumã. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela do programa é a Priscila Melo, na tela do Agora. Priscila. É isso mesmo, na manhã de hoje o corpo de um homem não identificado foi encontrado aqui nesse terreno baldio, na Avenida Cecília Meireles, no Tarumã, zona oeste da cidade. O cadáver já estava em decomposição e os pés e as mãos estavam amarrados. O corpo estava enrolado em um lençol. Quem viu um homem morto aqui no terreno foram dois homens que estavam fazendo caminhada aqui na avenida e eles chamaram a polícia. O IML levou o cadáver e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Priscila Melo para o programa Agora. Obrigada, Priscila. O corpo ainda não foi identificado. Os familiares aí que têm algum parente que está desaparecido, precisa ir até o IML e tentar identificar esse corpo. Não importa quanto tempo, se está desaparecido há um ano, dois anos, é preciso que você vá até o IML para que essa pessoa seja identificada, tenha um enterro digno e, principalmente, que dê pistas de quem pode ter cometido esse homicídio, esse crime horrendo. Tem crime pior do que o homicídio? Não tem, não, né? O pior crime da face da terra mesmo é você achar que é dono da vida de alguém e se achar no direito de tirar a vida de alguém. É o homicídio. 12 horas e 29 minutos. Muita notícia triste, né? Mas ainda bem que o programa da comunidade não é feito só com ronda policial. Tem ronda policial para poder alertar, tem ronda policial para poder trazer a responsabilidade de quem está aí do outro lado, para poder trazer essa noção de sociedade para a gente, mas também tem coisa boa. Tem flores, como o Rui está aqui já colocando para a gente. E tem dica também. 12 e 29. Vamos para a dica? Vem cá comigo. Olha só, gente. Para aí o que você está fazendo e presta atenção no que eu tenho para te dizer. Agora, porque eu vou te dar uma super dica. Não tem milagre para ter um corpo perfeito. Mas na guerra contra a balança eu conheço uma dupla que dá show. Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Aí eu passei por um período bem difícil da minha vida e acabei engordando muito. E eu comecei a ficar desesperada, assim, sem saber o que fazer. E eu nunca fui de fazer academia, também tentei várias dietas e nada. Aí uma amiga apresentou para mim o Lipomax. Então eu comecei tomando os comprimidos antes das refeições e fui perdendo peso sem perceber. Quase 10 quilos. Então o Lipomax para mim foi um achado. Viu só? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já a Lipomax Shake, você substitui até uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipomax Shake é prático, vem em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas logarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Olá minha gente, você que está aí do outro lado, eu estava aqui tentando falar com o Cristiano para perguntar do Cristiano, se o Cristiano não viu aqui que a minha camisa aqui está combinando com o biquíni. Nem era isso que eu ia perguntar não, mas eu tinha que falar alguma coisa. Vamos lá, 12 horas e 31 minutos. Olha só, o Fred Rocha vai trazer informações para a gente sobre o pentacampeão, o Edmilson, é isso? Produção, Edmilson que estava lá na colina fazendo um trabalho com as crianças, hoje tem futebol! É hoje com a onda em Brasil! Vamos lá com o Fred Rocha que vai trazer informações para a gente. Fred, é contigo! Pois é, Marcelo Asma, nós invadimos aqui este evento da CBF Social, que está sendo realizado aqui no estádio Ismael Benigno, mais conhecido como a colina na zona oeste aqui da capital, onde crianças de 9 a 13 anos de idade de projetos sociais aqui da capital foram escolhidas para participar deste evento chamado Festival de Futebol para Crianças e Adolescentes. Olha só, a gente observa aqui que as crianças já estão participando dessas atividades, que têm como principal objetivo fazer uma interação do futebol com o meio ambiente. Na verdade, desde que a CBF chegou aqui em Manaus, junto com a Seleção Brasileira, lógico, alguns eventos têm sido realizados justamente para que haja uma proximidade do torcedor brasileiro com a CBF. Aqui, o gerente da CBF Social, Diogo Neto, que vai conversar comigo sobre este evento que está sendo realizado aqui, né, Diogo? Isso aqui é uma interação que vocês estão fazendo por toda a cidade que vocês estão passando, né? Trazendo essas crianças para perto de vocês. Isso, faz parte do projeto Seleção na Minha Cidade. Aonde a Seleção for jogar, nós vamos, né, alguns dias antes, e fizemos workshops, levamos crianças para assistir o treino da Seleção, assistir o jogo da Seleção. E hoje aqui está sendo feito um festival de futebol CBF Social para crianças entre 9 e 13 anos de idade, crianças que estão aqui para brincar, mas também para aprender. Ok, muito obrigado, Diogo, pelas suas informações. E a gente vai tentar chegar até ali porque você observa que estão tirando fotos ali, ó, a gente vai observar, né? É porque ali tem o embaixador da CBF Social aqui em Manaus, que está tendo esse contato mais direto com as crianças, olha só. É o Edmilson, ele foi pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002. E aí as crianças estão tendo a oportunidade de ficar bem próximos aqui do Edmilson. Deixa eu ver se ele fala com a gente rapidinho. Olha só, ele está aqui realizando essa atividade, né? Vamos só esperar aí um bate-bola deles, porque hoje é um dia inesquecível para esses garotos, viu, Marcelo Asmar? Porque eles têm a oportunidade de ficar bem próximo, né, de um campeão mundial. Havia até a expectativa de que um outro jogador da Seleção viesse para cá daqui a pouco, mas para isso precisava da liberação da CBF, olha só. Aqui o Edmilson, que está falando conosco nesse momento. Edmilson, você é embaixador da CBF Social aqui em Manaus, tem esse objetivo de causar essa proximidade com o torcedor brasileiro. Por onde a CBF tem passado, tem se escolhido um pentacampeão mundial, um campeão mundial para fazer essa proximidade, justamente por conta da imagem que muitos se espelham em vocês, né? Como que tem sido para você essa atividade? Bom, tem sido muito bom, cara, e a relação com a criançada é fantástica, né? Porque isso aqui é uma maneira de brincar, né? Não tem nada de alto rendimento, é uma maneira lúdica de você poder passar um pouco do futebol, eles terem a experiência do tio Edmilson de brincar e tem sido legal. Acho que não só as associações que estão involucradas aqui, a CBF Social também está de parabéns. Agora, esse projeto social é bastante importante porque as crianças depois acabam procurando um pouco mais sobre a sua história, porque na verdade, você quando foi campeão lá em 2002, muitas aqui não tinham nem nascido ainda, né? Então tem muitos assim, falando, foi zagueiro da seleção, foi campeão mundial, e se espelha em você de fato, né? Porque até pela simplicidade aqui da atividade com elas. Isso, acho que muitos deles pegam a falar, tio, você jogou bola mesmo? E é engraçado, hoje através da rede social, da internet, você acaba buscando o nome lá e aparecem imagens nossas quando a gente jogou, né? E acima de tudo, né? Trazer a essência da criança, né? De jogar, de brincar, de ludribiar o outro aqui na brincadeira, né? Do pega-pega, mas acho que é legal, acho que a intenção é essa, né? A intenção é fazer extremamente o social, e amanhã depois se sair algum craque aqui, vai ser direcionado para um clube e vai ser um grande jogador. Agora a expectativa do jogo de hoje à noite, né? Brasil e Colômbia, Arena da Amazônia, a expectativa de que o Brasil realmente apresente um bom futebol? Sim, eu acho que nós fizemos uma segunda parte da Olimpíada muito bom, né? Conseguimos encaixar um time bom com o Rogério Micali, jogamos uma final, uma partida muito produtiva, Ganhamos uns pênaltis, mas foi um jogo muito bom do Brasil em si. A vitória no Equador também deu a moral bastante, porque fazia 30 anos que o Brasil não ganhava do Equador lá em Quito. E agora a gente tem uma expectativa de fazer um bom jogo, não vai ser um jogo fácil, Colômbia é um baita de um time, mas o Brasil tem um time começando a ser montado que pode fazer um grande jogo hoje. Edmilson, muito obrigado pela sua entrevista, boa atividade aí. Para finalizar, essa atividade aqui que nós estamos acompanhando as crianças e brincando aqui no estádio da Colina. Portanto, esse clima da seleção brasileira, expectativa enorme para o jogo de hoje, tudo isso já está chegando próximo do fim por conta do jogo hoje à noite. Com certeza, quando a seleção brasileira é decolada aqui de Manaus, muitos vão sentir saudades de toda essa questão desse clima, dessa expectativa de Neymar para lá, Neymar para cá e também dessas atividades aqui que são únicas para esses jovens meninos e meninas de várias zonas aqui da capital. Eu volto com você ao estúdio Marcelo Asmar. Obrigada, Fred, vai decolar vitorioso, tá? Se Deus quiser, essa senhora permitir, Rabo da Gata não passa, como diz a minha mãe, Rabo da Gata não passa e vai decolar vitorioso. Vamos ter essa ansiedade. Ainda tem muita hora aí pela frente para a gente se aperrear. São 8 horas e 45 minutos da noite de hoje, horário local. Então, fica esperto, pessoal de casa. Quem comprou o ingresso antes daquela alteração do valor, tem que ir lá trocar o ingresso, porque senão não entra, minha gente. Corre lá, ou então chega um pouco mais cedo para trocar esse ingresso. 12 horas e 37 minutos. Olha a freada aí, a freada que já indica logo que a gente tem uma dica para você. Eu tenho uma notícia para você em comemoração aos 35 anos do consórcio Honda. A promoção chave de ouro vai premiar os clientes que comprarem uma cota de consórcio com mais de 1 milhão de reais. Isso mesmo, mais de 1 milhão de reais em prêmios. São 4 prêmios de 35 mil reais e 350 prêmios de 3 mil e 500 reais. E você que já é cliente do consórcio Honda, basta pagar suas parcelas em dia para aumentar ainda mais as suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho para realizar seu sonho. Com parcelas que cabem no seu bolso, é muito mais fácil e barato comprar a sua moto. E o melhor de tudo, você não paga juros. Isso é muito importante nesse período de crise. Olha só, POP 110i a partir de 99 reais e 84 centavos mensais. Já saiu o primeiro sorteio da promoção chave de ouro. Os ganhadores representam 24 estados. E nós aqui do Amazonas estamos com sorte. Três ganhadores ganharam aqui do Amazonas. E o próximo sortudo pode ser você. Não perca tempo. Vá agora mesmo a uma concessionária Honda e faça o seu consórcio Honda. Participe da promoção chave de ouro. Você poderá ganhar prêmios de até 35 mil reais. 12 horas e 38 minutos. Você que está aí do outro lado, vem comigo porque chegou a hora do nosso agora premiado. Fica ligado porque a gente tem aqui um super bolo da vovó Tereza. A gente sai aqui do Nossa Senhora das Graças e vai lá pro... Qual é o nome do bairro, diretor? Nova Esperança. Ele falou pra mim, mas falhou a memória. Nova Esperança. Eu vou dizer alô. Nada de falar alô, fala, oi. Nada disso não, hein? É bolo da vovó Tereza. Bolo da vovó Tereza. Atenção. Já, diretor, posso ir? Alô? Bolo da vovó Tereza. Uhul! Estão dizendo que é o Gato Júnior. Quem é que está falando? Estácio. Estácio? Isso. Estácio levou o bolo da vovó Tereza, o bolo, querido irmão. Estácio, presta atenção. Quando tu abrir o bolo lá na tua casa, bate uma foto e manda pra mim, viu? Que é pra eu mostrar pro pessoal de casa aí que o bolo é verde dentro, tá bom? Tá ótimo, é bom da pista. Fala com a produção, Estácio. Muito obrigada. O Agora Premiado é pra você que está aí do outro lado, que participa do programa. Que assiste a gente todos os dias. É uma forma da gente demonstrar esse carinho que tem por você que tem do outro lado, viu? Então participa, amanhã tem mais programa. E amanhã também tem mais rodada de entrevista das eleições de 2016 com Silas Câmara. A gente volta amanhã. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.